Pais tinham gêmeas e só amavam uma delas, negligenciando a outra em todos os aspectos. Mas tudo muda quando vão a uma festa e o inimaginável acontece. Sua filha era a chave para sua salvação. Em uma casa modesta, na periferia da cidade, Valéria e Rony viviam uma vida simples, mas repleta de complexidades emocionais. Eram pais de gêmeas, Lisa e Luna, ambas com oito aninhos de idade, mas a forma como as tratavam não poderia ser mais distinta. Naquela tarde, o sol se filtrava suavemente pelas cortinas da sala, iluminando o espaço onde as meninas brincavam. Lisa, com seus cabelos loiros e olhos azuis, montava um castelo de blocos coloridos, enquanto Luna, de aparência quase igual à da irmã, exceto por algo peculiar, criava histórias com suas bonecas. A harmonia da cena foi interrompida pela voz de Valéria, que anunciava o jantar. Hora de comer, Lisa! Disse ela com um sorriso que rapidamente se desvaneceu ao olhar para Luna. Sem hesitar, a mulher pegou Lisa pela mão, guiando-a para a mesa de jantar e acomodando-a na cadeirinha. Luna, por sua vez, permaneceu no chão, observando a cena com um olhar triste e confuso. A mãe, com movimentos mecânicos, serviu Lisa com cuidado, colocando em seu prato um suculento bife acompanhado de batata e legumes. Já para Luna, no entanto, a abordagem foi fria e distante. Pegou uma vasilha de plástico, colocou arroz e feijão e a colocou no chão. Toma, come! Disse ela de forma seca e desprovida de qualquer carinho. A garotinha olhava para a irmã, que sorria satisfeita com o suco de laranja fresco servido pela mãe. A desigualdade naquele tratamento era dolorosamente óbvia. Mamãe, eu também posso tomar suco? Ela perguntou com uma voz tímida e esperançosa, por um gesto de amor. A resposta veio em forma de um grito. — Não! — exclamou Valéria com uma expressão de irritação. Roner, até então silencioso, finalmente interveio, mas não para defender a filha. — Vai comer no seu quarto, Luna. Anda! — disse ele, com um tom de voz que não admitia a desobediência. A pequena recolheu sua vasilha com seus olhos inundados de lágrimas, mas obedecendo aos pais. No caminho para seu quarto, os sussurros de sua irmã e os risos de seus pais ecoavam como lembretes cruéis de sua realidade. Ao chegar, fechou a porta suavemente atrás de si, colocou a vasilha no chão e sentou-se na cama. Olhava para a comida sem apetite, pensando no amor que parecia ser exclusivo à sua irmã. A menina começou a chorar, um choro silencioso, mas profundo, que sacudia seu corpo magro. Luna sempre soube que era diferente, que de alguma forma ela não era tão querida quanto Lisa. Naquele momento, a dor dessa rejeição se tornava insuportável. Por que eles não me amam como amam a Lisa? Ela pensava enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. A solidão e a tristeza a envolviam, sufocando-a com a cruel realidade de que sua vida sempre foi assim. Acontece que Valéria e Rôner sempre sonharam com o dia em que seriam pais de gêmeos. Imaginavam uma família perfeita, com duas meninas idênticas compartilhando risadas e brincadeiras. No entanto, quando Luna e Lisa nasceram, seus sonhos foram destroçados pela realidade. As meninas eram lindas, mas não completamente idênticas. Luna nasceu com síndrome de Down, uma condição que seus pais não estavam preparados para enfrentar. Desde o início, a bebezinha foi vista como um estorvo, uma complicação indesejada em sua vida perfeitamente planejada. Os anos se passaram e a diferença no tratamento das irmãs se tornou a norma em casa. Lisa era a queridinha, recebendo toda a atenção, amor e recursos dos pais. Luna, por outro lado, era frequentemente negligenciada, recebendo cuidados mínimos e raramente participando das atividades familiares. Por que eu não posso ir ao parque com vocês? Ela perguntou uma vez. Nós não iríamos nos divertir com você lá, menina. Valéria respondeu sem encontrar o olhar da filha. E assim, Luna assistia pela janela enquanto sua família partia para mais um passeio sem ela. A solidão era uma constante, mas a presença de Lisa trazia momentos de alegria a ela. Apesar da diferença de tratamento, Lisa amava sua irmã incondicionalmente. Elas compartilhavam segredos, brincadeiras e sonhos. A menina era a única que fazia Luna se sentir amada e valorizada. E naquela tarde, enquanto Luna estava no quarto, comendo a refeição fria e sem vida que lhe foi dada, refletindo sobre sua vida difícil, seus pensamentos foram interrompidos quando Lisa entrou no quarto com um brilho conspiratório nos olhos. Eu trouxe isso pra você, Lu! Ela sussurrou, revelando um pedaço de bife que havia escondido sob sua camiseta. Luna olhou para a irmã, surpresa e tocada pela gentileza. Mas, e a mamãe e o papai? Ela perguntou, temendo as consequências. Eles não precisam saber. Lisa respondeu com um sorriso travesso em seus lábios. Eu não gosto de te ver triste. Você merece mais. Merece tudo o que eu tenho. As palavras da irmãzinha aqueceram o coração da garotinha. Naquele momento, com um simples gesto de compartilhar um pedaço de bife, Lisa mostrou o poder do amor fraternal. Luna sentiu uma onda de emoções, uma mistura de tristeza pela situação em casa e gratidão pela bondade de sua irmã. Obrigada, Lisa. Você é a melhor irmã do mundo. Ela disse com as palavras mal saindo por entre as lágrimas de emoção. E você é a melhor irmã que eu poderia ter. Lisa respondeu abraçando a menina. Naquele abraço, Luna encontrou conforto e segurança. Apesar da rejeição de seus pais, ela tinha algo precioso. O amor incondicional de sua irmã. Esse amor era um farol de esperança. Um lembrete de que não importa quão difícil a vida pode ser. Que não importava sua síndrome. Elas sempre teriam uma a outra. Numa outra tarde ensolarada, as gêmeas brincavam despreocupadamente em seu quarto, com suas risadas preenchendo o ar com uma alegria contagiante. Os pais observavam de longe, mas mesmo nesse momento de descontração, a distinção entre o tratamento das duas era evidente. Após algumas horas, Valéria se aproximou das meninas com um sorriso forçado. Lisa, amor, vamos nos arrumar. Hoje à noite iremos a uma festa. A mulher anunciou, ignorando o olhar questionador de sua outra filha. E a Luna? Lisa perguntou, segurando a mão da irmã. Luna vai ficar em casa. A festa não é lugar para ela. O pai respondeu, sem um pingo de hesitação ou empatia em sua voz. A garotinha com síndrome de Dow sentiu o peso da rejeição cair sobre seus ombros. Um sentimento já tão familiar. Ela tentou sorrir. Tentou mostrar que estava tudo bem, mas por dentro... Uma tempestade de tristeza e solidão se formava. Tudo bem, Lisa. Eu... Eu vou ficar bem. Murmurou, forçando um sorriso. Com sua irmã e os pais partindo para a festa, Luna ficou sozinha em casa. Andava de um lado para o outro, com cada canto da casa um lembrete da sua solidão. Em um momento de tristeza profunda, parou diante do espelho, olhando para seu reflexo, para seu rostinho, com a característica predominante de quem tem essa síndrome. Por que eu... Por que eu tenho que ser tão diferente? Ela pensou, com as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. A casa estava silenciosa. A solidão de Luna parecia apenas amplificada pela ausência de sua família. Mas essa quietude foi abruptamente interrompida quando a porta da frente se abriu com força. Sua mãe entrou correndo com o rosto banhado em lágrimas e com desespero em seus olhos. Luna! Luna, temos que ir agora! Valéria gritou, agarrando a mão da menina com uma urgência que a garotinha nunca tinha visto antes. O que aconteceu, mãe? Por que você está chorando? Ela perguntou, confusa e assustada com a súbita mudança de eventos. É o seu pai. Ele... Ele teve um acidente na festa. Um copo quebrou e ele escorregou caindo bem em cima. Ele... Ele perfurou o fígado. A mulher explicava entre soluços puxando Luna em direção ao carro. Mas por que ir ao hospital? Luna não entendia. A confusão e o medo cresciam dentro dela enquanto sua mãe dirigia em alta velocidade. Mãe, por que estamos indo para o hospital? Por que eu? Ela perguntava, a voz trêmula. Valéria olhou para Luna com os olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora com um brilho de esperança desesperada. Por que, Luna? Talvez você possa salvar a vida do seu pai. Ela disse, com sua voz carregada de uma emoção complexa que a menina nunca tinha ouvido antes. Naquele momento, a urgência, o medo e a possibilidade de fazer algo verdadeiramente importante consumiram a garotinha. A ideia de poder ajudar seu pai, de ser necessária de uma maneira tão crítica, mexeu com algo dentro dela. No hospital, o corredor branco e impessoal tornou-se o palco de um drama familiar que ninguém poderia prever. Luna, ainda confusa e assustada com a pressa e o medo que marcaram sua saída de casa, foi submetida a uma série de exames. Os médicos, com expressões sérias e concentradas, confirmaram que ela era sim compatível para doar parte de seu fígado ao pai. Ah, graças a Deus! Podem fazer o transplante, então! A mãe estava visivelmente abalada, com as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto, enquanto Lisa, ao seu lado, tentava se manter firme, apesar da tristeza. Porém, Luna, nesse momento, simplesmente soltou. Não, não podem fazer o transplante, coisa nenhuma. A mulher ficou petrificada com a audácia da filha. Como é? Você vai fazer sim, ele é seu pai. Era um momento de esperança diante da possibilidade de salvar a vida de Rony. Só que a garotinha, mesmo com apenas oito anos, expressou uma dor que ia muito além da sua idade. Por que vocês querem minha ajuda agora? Vocês me odeiam, não é? A pergunta da pequena ecoou pelo corredor, deixando um silêncio pesado no ar. Os médicos, testemunhas dessa troca emocional ficaram pasmos, sem saber como reagir. A inocência da pergunta contrastava dolorosamente com a complexidade da situação. A mãe, pega de surpresa pela honestidade brutal de Luna, ficou sem ação, olhando para todos que agora olhavam feio para ela, com as palavras presas em sua garganta. Luna continuou com as lágrimas em seus olhos e a voz embargada pelo choro. O papai sempre me tratou mal, e você também, mamãe. Porque agora eu tenho que ajudar. Sua voz, carregada de ressentimento e tristeza, fez com que todos os presentes sentissem o peso de suas palavras. Isso é verdade? Percebendo o estado emocional da menina, os médicos decidiram que era melhor levá-la para outra sala, um lugar onde ela pudesse acalmar-se, longe da tensão do momento. Lisa, firme ao lado de sua irmã, segurou sua mão oferecendo o apoio silencioso que só uma gêmea poderia dar. No entanto, antes de seguir com os médicos, Lisa se virou para sua mãe, com seus olhos refletindo uma mistura de dor e acusação. Ela está certa, mãe. Vocês não amam ela. Soltou, sua voz baixa, mas carregada de convicção. Isso chocou a todos e Valéria, agora sozinha, ficou parada, olhando para onde sua família estava momentos antes. Ao seu lado, Roner jazia inconsciente na maca, alheio à tempestade emocional que se desenrolava ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi um testemunho mudo da dor e do arrependimento que permeava o coração da mulher. A realidade de suas ações e as consequências de suas escolhas nunca foram tão claras, deixando-o a pasma diante da verdade que não podia mais ignorar. A tensão no hospital aumentou consideravelmente com a chegada do conselho tutelar, que foi chamado devido às preocupações levantadas pelos médicos e as histórias contadas pelas gêmeas. O quarto onde o casal estava transformou-se em um cenário de confronto emocional ilegal, onde a capacidade da mulher como mãe seria questionada de maneira que ela nunca imaginou. Os representantes do conselho tutelar, após uma breve discussão com os médicos para entender a situação, voltaram sua atenção para ela. Recebemos relatos preocupantes sobre o tratamento diferenciado entre suas filhas. Começou um dos conselheiros com sua expressão séria e expectante, especificamente sobre Luna e como sua condição física afetou sua posição na família. A mulher pálida e nervosa tentou se justificar. Eu... Nós sempre amamos nossas filhas. Lisa... Ela sempre precisou de mais cuidados e... Sério? A Lisa era quem precisava de cuidados especiais? Interrompeu o outro com o seu tom firme. E agora, quando há uma necessidade de um transplante, Luna se torna conveniente. Isso é ridículo. Para dizer o mínimo, antes que a mulher pudesse responder, um dos médicos se aproximou, interrompendo a conversa tensa. Luna concordou em proceder com a doação. Ele informou, proporcionando um breve alívio à Valéria. No entanto, o alívio durou pouco, pois o médico continuou. Contudo, o conselho tutelar determinou que, após o procedimento, as meninas ficarão sob a guarda temporária do Estado. Como? O choque da notícia deixou Valéria sem fala, enquanto processava a gravidade da situação. O conselheiro tutelar então explicou a condição sob a qual Luna concordou com o transplante. Ela quer que, após a recuperação, seja colocada em um lar onde vai ser verdadeiramente amada e valorizada. Lisa insistiu em permanecer com sua irmã, independentemente do que aconteça. Então, vão as duas. A conversa se desdobrou com uma intensidade crescente, enquanto a mulher tentava absorver a realidade de que suas filhas, em breve, poderiam não ser mais legalmente suas. A decisão do conselho não apenas refletia a urgência médica de Rony, mas também uma condenação do ambiente familiar que as gêmeas foram forçadas a suportar. E houve o procedimento. Com a realização do transplante, o estado de saúde do pai estabilizou-se, mas a estabilidade emocional da família estava longe de ser recuperada. Enquanto ele lentamente voltava à consciência, as rodas da justiça já estavam em movimento, com um processo para a retirada da guarda das meninas avançando rapidamente. A ironia da situação era amarga. O gesto de Luna em salvar a vida de seu pai marcava, paradoxalmente, o início do fim de sua vida sob o teto parental. Após o transplante e a vida no hospital, as coisas lentamente começaram a retomar seu curso normal, mas para a família de Luna e Lisa, nada voltaria a ser como antes. Roner, ainda fraco, mas fisicamente recuperando-se, mal podia acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado. Em uma tentativa desesperada de reparar os erros do passado, ele e Valéria decidiram lutar na justiça pela custódia de suas filhas. Durante o processo judicial, o depoimento das meninas foi crucial. Luna, com uma maturidade impressionante para sua idade e sua condição de síndrome de Down, compartilhou sua experiência de vida, marcada pela indiferença e pelo tratamento desigual por parte de seus pais. Mas foi o depoimento de Lisa que ressoou com força no tribunal. Nós merecemos ser amadas pelo que somos, não quando somos convenientes, disse ela com suas palavras simples, mas poderosas, pintando um retrato vívido da realidade que ela e sua irmã enfrentaram. Os médicos que acompanharam o caso também contribuíram, detalhando não apenas a condição médica de Luna, mas a coragem extraordinária que ela demonstrou ao concordar em doar parte de seu fígado para salvar o pai, apesar de tudo. A mãe, diante do juiz, tentou expressar seu remorso. Nós não sabíamos, não entendíamos. Ela começou soluçando entre as palavras. Mas agora vemos o quanto erramos e só queremos uma chance para mostrar que podemos ser melhores. No entanto, as palavras de arrependimento de Valéria não foram suficientes para apagar os danos de negligência e tratamento desigual. O juiz, após cuidadosa consideração, decidiu retirar permanentemente a guarda dos pais, citando o melhor interesse das crianças como sua principal preocupação. É meu dever assegurar que Luna e Lisa cresçam em um ambiente onde sejam valorizadas e amadas incondicionalmente, afirmou ele em sua decisão. Oh, meu Deus, não, por quê? Não! Eles lamentavam com lágrimas nos olhos pela primeira vez. se é que choravam por perder suas duas filhas e não só a que amavam. O casal deixou o tribunal em lágrimas, cientes de que a decisão era irrevogável. A ironia de sua situação era amarga, pois Roner, o homem que rejeitou uma de suas filhas, apenas por ser diferente, viveria com um pedaço dela dentro de si para sempre, como um lembrete constante da filha que ele não soube amar como deveria. Eles perderam suas filhas, mas esperavam que Luna e Lisa encontrassem a felicidade que lhes foi negada em casa. E essa esperança se concretizou. As gêmeas foram adotadas por um casal amoroso que via em Luna não sua síndrome, mas a menina linda e corajosa que ela era. As meninas finalmente encontraram um lar onde eram apreciadas por suas singularidades, um lugar onde o amor não era condicional, ou medido mediante suas características, juntas em sua nova família. Elas cresceram sabendo o que significava ser verdadeiramente amadas. Elas floresceram, livres da sombra do preconceito e da indiferença, provando que o amor, em sua forma mais pura, vê além das limitações e abraça cada indivíduo por quem ele realmente é. E assim, as gêmeas foram felizes, cercadas pelo amor e aceitação que sempre mereceram. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E dá uma olhada no link fixado aqui nos comentários. e até o próximo vídeo.